Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o cadastro no domicílio trabalhista eletrônico. Vamos lá? O primeiro passo é buscar por domicílio eletrônico trabalhista no seu computador. O segundo passo é acessar o sistema, entrando com o seu acesso GOV, colocando o seu CPF e a sua senha pessoal. Autorizar o acesso. O primeiro passo no portal é você cadastrar uma palavra-chave. O segundo passo é cadastrar um e-mail, um telefone e o seu nome completo. Após isso, adicionar as informações e salvar. A tela irá atualizar e você irá trocar o perfil. Após salvar essas informações, clica em trocar perfil, selecionar responsável legal do CNPJ, informar o seu CNPJ e selecionar. Repetir as mesmas informações de anteriormente, informando o seu nome, e-mail e telefone. E após isso, clicar em adicionar informações, salvando novamente. depois, consultar, lá em dados cadastrais. E após essas informações, você finaliza o seu cadastro. Esse cadastro é importante porque assim as empresas conseguem receber informações, notificações, intimações referentes à sua empresa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o SEBRAE. Até mais!